Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhado, tendo prazer realmente, de conversar com o Diogo Soares. Prazer é meu, Itamar. Vocalista da banda Los Porongas, acriana de alma, de encanto, de verso. Diz aí, Diogo. Tudo bem? Tudo ótimo. Faz o cabo quando passa um tempo no Acre, não tem como não ficar bem. Diogo, você está de férias aqui. O que você viu da cena musical do Acre? Eu vou usar a expressão cena, que é uma expressão que vocês usam muito pra falar a respeito de produção artística. Acho massa tu perguntar isso, porque é o que eu mais achei interessante, o que mais me instigou nessa minha passagem pelo Acre. Há muito tempo, desde que eu fui embora com os porongas, eu não tinha passado tanto tempo na cidade. Então eu pude ver algumas bandas, novos artistas surgindo, vários lugares em que as pessoas estão se reunindo pra tocar as suas músicas. E eu achei que a gente está vivendo uma nova efervescência, assim, na cena cultural do Acre. É mesmo. Outro dia eu conversei aqui com uma banda, que era uma banda que viveu aquele momento de coletivo, aquela coisa do Festival Varadouro e tal. E eles estão produzindo, estão fazendo a coisa acontecer, mas aquela forma de pensar a produção me parece que não tem mais. Depois que vocês saíram, eu senti um pouco uma queda, não? Eu acho que, assim, são muitas coisas acontecendo. O Los Porongas estava dentro de uma engrenagem, né? Era uma cena mesmo, aquela época. Algumas pessoas se conheceram e fizeram coisas juntos, né? Festival Varadouro, coisas que movimentaram a música aqui. Mas sempre teve muita coisa acontecendo, tipo a cena do heavy metal, sempre teve a galera fazendo, sabe, o Igor, o Bala e tal, fazendo os eventos de heavy metal paralelo. Então, tem muita coisa acontecendo. E o que eu achei interessante é que, assim, realmente quando a gente foi embora para São Paulo, eu passei uns cinco anos voltando para o Acre e chegava aqui e todos os meus amigos músicos reclamavam que não tinham onde tocar, que não estava nada legal. E aí, dessa vez, eu sinto mais lugares para tocar, mais músicos trabalhando, mais equipes de som colocando som. Então, sabe, a cidade cresceu, tem mais gente consumindo música. E eu acho que esse é o momento, sabe, das bandas se juntarem, das bandas curtirem as coisas umas das outras. Essa expressão que você usou, consumindo música, isso para você é algum problema, não? Consumir música? Não. Isso não tem nada a ver. Não, eu não gosto nem dessa palavra consumo, porque consumo leva para toda a ideia do capitalismo, que oprime o cara. É pesado. É, vai-te embora atrás de dinheiro. E a vida é isso nessa lógica. E consumo me lembra essa palavra. Mas eu acho que é fruição, é acesso. A música, ela precisa ser acessada. E a lógica já mudou, né? Eu acho que para o compositor é foda, porque ele acaba ganhando menos. Esses dias, mesmo eu olhei na minha conta, tinha lá um crédito da União Brasileira dos Compositores, por alguma música dos porongas que deve ter tocado em rádio. Eu achei ótimo aquilo. Mas eu acho mais valioso ainda quando alguém chega e baixa a minha música de graça, como está no site, para baixar. Mesmo que a pessoa possa ir na Discar 12 e comprar o disco do Los Porongas, sabe? Eu vou pedir para a Lígia mostrar aqui, esse CD aqui, Los Porongas, infinito agora. Eu queria que você contasse rapidamente, antes de a gente partir para a primeira música, a história desse CD. Como é que ele foi financiado? Como é que ele foi produzido? Cara, esse disco foi feito com a ajuda dos fãs. Se não fossem os fãs, ele não teria sido feito. Se não fossem vários empresários aqui do Acre que acreditaram e que entraram juntos, sabe? Tipo, Fameta, Colégio Meta, Unimed, Descardoso, Campô, sabe? O Tales e o Bordinhon, advogados, sabe? Assim, muita gente, fora a quantidade de gente do Brasil inteiro, sabe? Que apoiou o disco. Qual a ferramenta que eles usaram? Catarse. A gente... Até me perguntaram, Diogo, por que financiar um disco? Eu falei, foi a necessidade. Você não tem um edital, você não tem que esperar edital para fazer arte. Você se vira. A gente precisava fazer um disco, já fazia quatro anos que a gente tinha lançado o segundo depois do Silêncio. E eu acho que é muito interessante quando o artista... A gente percebeu isso quando se mudou para São Paulo, que a vida do artista é safra e entre safra. São ciclos. Tem momento em que você tem que se fechar, produzir para poder trazer algo novo. Diogo, eu lembro aqui que uma vez, quando eu vi que a música dos Los Porongas pegou, foi um dia que eu vi uma estudante de ensino médio, na contracapa do caderno dela, eu vi lá uns versos dos Los Porongas. Porque a última página do caderno é sempre aquela página das confissões, das páginas das paixões, que eu fiz, e estava lá uma letra dos Porongas. Quando eu vi aquilo, eu digo, rapaz, os Porongas pegaram. Queria que você apresentasse uma música desse novo CD para a gente. Ah, vamos tocar Morre e Nasce. Então, vamos. Eu já estou com saudade da minha banda, bicha. O tempo escorre devagar Quem vai ficar e resistir? Quem vai partir para não voltar? Eu que não sei quase nada Ando cansado de tudo Meu coração me condena Mesmo batendo Não quer confusão E o que é que eu tenho com isso? Vivo na morte da televisão Diogo, qual uma influência sua que você não nega de jeito nenhum? Belchior Belchior Caetano Veloso Gal Costa Milton Nascimento E quando alguém peca o eterno chato que pede toca Raul Como é que você toca? A gente toca Hoje é domingo Missa e Praia Céu de Anil Estou brincando Eu sei tocar pouquíssimas músicas dos outros Eu só aprendi a tocar violão compondo as minhas músicas Que muitas vezes nem entravam nos Porongas Porque Diogo, isso é MPB demais Tá bom então Deixa guardado Agora estou com umas guardadas aí Uma das coisas que eu quero fazer esse ano É gravar meu disco solo também Ah é? Sem ideia para lançar Não tenho vontade de lançar nada Agora até porque Eu estou completamente focado No trabalho do Los Porongas A gente fez o show de lançamento Desse disco Aqui no Acre E em Rondônia Agora a gente está voltando Para fazer o lançamento Em Fortaleza Em Curitiba No Rio E em São Paulo Então Tem videoclipe também? A gente tem um namoro De videoclipe Com o diretor de fotografia Dos nossos dois primeiros videoclipes Que é o Silêncio e o A2 Que dá para ver no YouTube É só digitar E aí a gente está querendo fazer Eu se eu pudesse fazer um clipe De cada música Eu estou vendo o que está acontecendo aqui O Discordantes Você viu o clipe que eles lançaram hoje Incrível Discordantes Lançaram outro também Tocando numa temática incrível Sabe? Assim Levantando uma bandeira De que toda forma de amor Vale a pena Sabe? Eu acho Do caralho Quando a arte Faz as pessoas pensarem Faz as pessoas pensarem O tempo em que elas vivem E é isso que eu estou sentindo Aqui em Rio Branco Sabe? Diogo Eu queria lembrar Os telespectadores Que esse terceiro bloco Do Gazeta Entrevista É um oferecimento Da Verágua A água mineral Dos acreanos E dessa forma Diogo Eu peço que você Encerre o nosso programa Cantando mais uma música Talvez uma música solo Ou uma música do Los Porongas Fique à vontade E agradecendo a sua participação Aqui no Gazeta Entrevista Você sinta-se à vontade Para voltar aqui Mais vezes As vezes que você quiser Que você estiver pelo Acre Por favor Nos brinde com a sua presença Aqui no Gazeta Entrevista Muito obrigado Vitor Bom Eu queria encerrar o programa Convidando as pessoas Para um evento Que vai acontecer Em homenagem Ao Dia da Mulher Que é 8 de março Mas o evento Vai ser 12 de março Na Favela Chique Favela Chique? É Favela Chique É uma casa De shows E de eventos culturais Que eu já toquei lá É a casa De um grande amigo Lucas Maná E dia 12 de março Vai ter o show Da Duda Modesto E os Inflamáveis Ah, Duda A Duda está com Banda já Desse jeito Enxerida desse jeito Rapaz, está Mesmo E ela está tocando Com o Charles Sampaio Que é o maior guitarrista Que eu já vi tocar Na minha frente Mas rapaz, a Duda Está danado assim Está mesmo Esse violão é dela Inclusive Ela me emprestou Para vir tocar aqui Eu sem violão Rapaz Não dá E aí assim Porra, vai rolar esse show E eu acho que Isso é muito legal Eu acho que Isso de fazer Abrir lugares alternativos Para a gente discutir A cultura Para a gente discutir As questões que são Importantes É muito É muito relevante E a gente tem que entrar Nesse movimento Assim De se prestigiar Sabe Que bom E aproveitar O que está sendo produzido Aqui no Acre Por favor Nos brinde Pois então Vou tocar a última música Que eu fiz Fiz há uns Cinco dias Como é o nome da música? Dona do Mundo Responsabilidade demais Quero te ver Dona do Mundo Rainha da Estrada De vez em quando Bem lá no fundo Não precisa palavra Nenhuma palavra Traduz o sorriso De ser vai nascer A vontade num beijo Passei o desejo Na roda da vida gigante É tamanho instante Já foi porque é Sim, dá, é Me invadi Onde cabe Onde cabe Hip Hip